O G2 nunca esteve tão cheio e com a Natália colocando a primeira bola na quadra do Minas, a pinta era de vitória em casa. Mas a virada veio antes mesmo da metade do set. O Praia parou no marcador e o Minas fez 25-17, 1-0. Com dois pontos seguidos, abrindo o segundo set, a história do primeiro jogo do playoff começava a se repetir. E ficou quase idêntica quando o Minas pôs 10 pontos de vantagem. Piscini mexeu no time. E de novo a reação do primeiro jogo. Meio tarde, o Praia encostou, mas não virou. 25-22 Minas, 2-0 no jogo. No set do tudo ou nada, o Praia foi para a quadra com força máxima. E máxima pressão da galera. O Minas jogou a responsa para cima do time da casa e fez por se segurar. Técnico Piscini fez todas as avaliações possíveis, mas o time não rendeu. A essa altura, a galerinha da capital já comemorava a classificação para a semifinal. Que o Minas só confirmou. 25-19, 3-0. Que calaram o torcedor. Não foi da forma que a gente queria, mas acho que hoje a gente fez o mais difícil. A gente foi ganhar lá e jogar na nossa casa com a nossa torcida. Acho que a gente não conseguiu ir mais frustrante para a gente, porque a gente voltou muito confiante de lá. Esse jogo era um jogo que a gente não podia perder, mas acontece. É do esporte. O Minas fez uma excelente partida, conseguiu anular nosso jogo. Parabéns para eles, mérito deles. Mas o que a gente tem que ressaltar aqui é a força desse grupo, que não deixou de lutar a hora nenhuma.